Galera, estamos agora ainda na cidade de São José de Mipibu, aqui no Engenho Lagoa do Fundo. Engenho esse, edificado em 1810, pelo ilustre Miguel Ribeiro Dantas, futuro Barão de Mipibu. E aqui nós temos o prazer de ter uma propriedade totalmente preservada, que você pode vir conhecer com sua família. Eu convido você a conhecer, é só acessar a rede social Barão de Ceará Mirim, que você vai ter acesso a todos os nossos pacotes. E olha só aqui, mais um grupinho que nós estamos trazendo para conhecer a Vila Imperial de Mipibu. Agende também Barão de Ceará Mirim.